Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Senhor dos Anéis pra fazer mais uma fase 100% que a gente já vai achar agora. E se você é novo no canal, vou pedir pra você se inscrever, ativar o sino, deixar o like e também me seguir no Instagram. Isso aí vai me ajudar demais e eu estou acelerado assim porque eu quero terminar estas fases aqui 100% o mais rápido possível, né, gente? Até porque esses vídeos são vídeos basicamente de dicas pra você que tá perdido no jogo assim como eu, né? Porque eu ainda não tenho os localizadores que ajudam a tornar tudo mais fácil. Enfim, vamos lá. Eu não tenho bem uma ordem pra seguir, tá, gente? Eu não sei se é a ordem certa das fases e tal, mas a gente vai seguindo aqui. Ataque de Wargs vai ser, acho que é assim que fala, Wargs, vai ser a fase de hoje, certo? Jogo livre, sempre, porque senão você não consegue trocar os personagens, lembrando disso. Vou colocar aqui na minha equipe... Quem é você? Madril, nem sei. Vou colocar... Sei lá, gente, vou colocar o Work Forte, vai. Às vezes ele não é selecionado, então eu vou colocar ele aqui já pra ele ficar na equipe, né? Sim, bora lá, esperar aqui carregar, pular as cenas, porque a gente não vai ver as cenas, obviamente. Eu acho que isso aqui já tá bem mais avançado do que eu imaginei. Mas, enfim. Vamos aqui deter os capangas do rei. E trocar aqui, por exemplo, para alguém que faça as coisas. Por exemplo, o Sam. Sam, aqui a cordinha, aqui no canto. Puxou. Mini Kids. Só não dá pra passar ali. Toma aí. Foi. Pronto. Passei. Aqui no canto tem algo. É um item, né? Uma lança. Essa lança aí eu não sei se é um item, item do jogo, tá? Aliás, dá pra saber se é um item do jogo. Calma aí. Se eu colocar aqui... Não. Eu acho que não. Eu acho que não. Não, não, não. Não é não. Não é não. Relaxa, raposa. Não é. Não se emociona. Tem aqui uma vela. Coxa de frango. Uma vela. O que mais que temos por aqui? Opa! Sam, mais uma atividade pra você. Acender o caldeirão. Acenda o caldeirão. Mais um Mini Kids. A gente vai ficando feliz com mais Mini Kids, né? Pronto. Mais um. Obrigado. Segundo já. Vamos aqui pro canto. Ver se tem alguma coisa. Aparentemente nada. Tem item aqui que é pra jogar. Deixa eu pegar agora o Legolas. Eu vou precisar dele. Só que sem a lança, tá? Obrigado. E o Gimlin? Preciso de você com um machado. Ok. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Construir uma placa de cavalo. Uma de duas placas de cavalo. Então tem mais placas de cavalo aqui pra gente construir. Onde elas estão? Vamos ter que saber, né? Mais um Mini Kit. Muito bom. Belezinha. E ali no fundo eu tô vendo que tem mais um Mini Kit, ó. Precisa explodir ali com um Berserker, né? Berserker, sei lá. Ou é um Mini Kit ou é um item. Uma coroa. Coroa. Antiga coroa gigante. Não é tão gigante assim, não. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Vamos encontrar tudo antes de... Passar a fase, tá? Adiante. Vamos encontrar tudo aqui. Tem aqui mais itens, mais itens. Olha, essa segunda bandeira ali do... Do cavalo. Provavelmente, meus amigos. Provavelmente vai ser com algum... Aqui, ó. Eu acho que tá aqui. Será que tá aqui? Calma aí. Não, pera aí. Volta com o Legolas. Não, eu acho que não. Acho que não. Acho que me confundi. Não dá nem pra quebrar isso aqui, gente. Me emocionei antes da hora. Não, Legolas. Atira aí com arco e flecha. Não me engano. Ah, atira com arco e flecha. Não me engano. Deixa eu ver. Tem mais bandeiras aqui pra acertar. Agora tem que fazer um ataque ali com o Gandalf no rei, né? No rei Theoden. Deixa eu colocar o Gandalf aqui. Vai. Pronto. Fizemos um ataque nele. Coisas para construir. Sai, 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 sai. Sai todo mundo. Aqui, no caso, tem esse monte de armas aqui, galera. Porque nessa fase, nessa parte do jogo, né? Eles tiveram que entregar as armas dele. Então... Então, nesse caso, eles não tinham arma nenhuma. Por isso tem muita arma jogada por aqui, né? Deixa eu quebrar aqui, cara. Tem uma segunda placa. Essa segunda placa tá me incomodando. Eu tenho que achar onde ela pode estar ou não pode estar. Tem que achar isso aí. Mais vela, mais alguma coisa ali. Bom, vamos construir isso aqui. Vamos construir. Vamos ver no que vai dar, né? Aliás, aqui no chão, ó. Aqui no chão, meus amigos. Olha... Ih, tá aqui, ó. Gimlin. Achei. Pronto. Mais um minikit. Eu imagino que vai ser um minikit, né? Ah, garoto! Quatro minikits de uma vez, ó. Quatro minikits de uma vez. E um item, né? Pronto. Agora vamos atacar ali o rei Theoden. Theoden. Toma! Toma! Pronto. Agora... Vamos derrotar agora o... Os soldadinhos aqui. Vamos sair dessa parte da fase. Porque essa parte aqui eu acho que a gente já fez tudo, né? Uma armadilha aqui para o... Para mim mesmo, né? Nossa, que beleza. Eu mesmo caí na armadilha. Como é que eu... Gente! Como é que eu saio daqui agora e eu mesmo caí na armadilha? Que coisa é essa? Ah! 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 Não funciona. Enquanto ele estiver aqui na frente, não funciona. Ih, rapaz. Deu errado, ó. Caraca. Isso aqui é um bug... Ah, não. Foi, 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 foi. Eu ia falar. Isso aqui é um bug do jogo, né? Porque a gente prepara uma armadilha que se a gente cair não dá mais para sair. Mas eu fiz coisas erradas. Vamos lá. Só não erra de novo, tá? Sai de perto dessa armadilha. Vai lá, vai lá. Pronto. Agora sim. Vamos libertar o rei Theoden do encantamento de Saruman. E agora aqui provavelmente tem muita coisa para se fazer. Muitas coisas, ó. Eu vou ir para o mais longinho possível aqui para começar do mais longe possível, é claro. Tem muita grana também. Muita grana. Ó, aqui nesse cantinho, sei lá, não parece ter nada de mais. Essas flores aqui não são nada. Entretanto, tem aqui algo para Aragorn. Rastreamento. Vamos lá, Aragorn. Rastrear para onde, amigão? Rastreamento, rastreamento. Anda logo. Estamos num campo de batalha, Aragorn. Não dá para ficar brincando aqui, não. Então ande logo. Quase lá, quase lá, quase lá. Achou. Achou outro item para levar para outro lugar. Vamos, Aragorn. Está por aqui, está por aqui. Beleza. Mais um item para levar para outro lugar. Cadê você? Cadê o rastreamento? É para cá, ó. Vamos lá. Vamos de boa. 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 Vem tranquilo. Achou o item. O que é item? O que é esse aí? Não, não achou, não. Poxa, fiquei feliz à toa. Fiquei feliz à toa, gente. E agora? Agora achou. Achou o item. O que é isso? É ferradura. Ferraduras decorativas. Deixa eu ver também o que é isso aqui. Pega a sua espada, por favor. Sei lá. Está aparecendo se é algum tipo de armadilha. Ih, olha só. Tem a caverna aqui, ó. Olha lá. Cadê Frodo ou Gandalf? Alguém que entra na escuridão. Por favor. É um item. Ih, olha lá, galera. É um item. Dente de Warg. Pegamos os três itens já. Maneiro, hein? Vamos lá com o Legolas agora. Ó, porque tem vários negocinhos aqui pra gente atirar. Um, dois, três ali. Não dá, tá muito longe. Peraí, ó. Três, 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 três. E essa fase aqui tem muita grana mesmo, hein, gente? Olha. Tem grana pra tudo que é lado aqui, ó. Quando a gente subir aqui vai ter mais dinheiro ainda. Mas calma aí que a gente já vai subir, tá? Faltando só um dessa florzinha aí. Tá aqui, ó. A última. Eita, você podia atirar automático, né? Pronto. Mais um Minikits. Antes da gente ir lá pra frente, vamos terminar tudo que tem pra fazer aqui, ó. Colocar aqui o Warg Forte. O Chagrat. Quebrar aqui já essas flores. Pronto. Mais um. Seis. Nossa, essa aqui tá sendo... Tá sendo uma das fases mais tranquilas até o momento pra pegar os Minikits, hein? Berserker. Pronto. Mais um. Agora aqui eu preciso de dois personagens. Gandalf, já pode sair daí. Já pode sair daí, Gandalf. Eu preciso do Gimlin. Venha, Aragorn. Venha, 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 venha. Preciso de alguém pra atirar o Gimlin aqui, ó. Pronto. Pegou o Gimlin. Vira, vira, vira. Vira. Fizemos até uma conquista ali. Não conte ao elfo. Ah, aqui é só o Sméagol. Perdão, gente. Aliás, usando aquele item que a gente pegou da ferradura lá, dá pra qualquer um subir aqui, tá? Vamos até testar, ó. Calma aí. Vamos até testar pra ver se é verdade mesmo. Colocar aqui. Cadê a ferradura? Ferradura, 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 ferradura. Gente, eu tô cego. Cadê a ferradura? Eu tô cegão. Ah, não. É porque não terminou a fase. Ah, então nem vai adiantar. É porque não terminou a fase. Então não dá pra usar ainda. Eu acho que só fica disponível depois que termina a fase. Pronto. E completamos o 100% do dinheiro. Essa parte aqui, ó. Essa área aqui tá completa, né? Agora eu vou precisar do Sam aqui na frente. Sam, Sam. Aqui. Um espantalho. O que que é um espantalho aqui, gente? Um de cinco. Eita, nós. Então a gente vai ter que achar um cinco desse aí, hein? Só que vai ter que ser na corrida, ó. Eu vou ter que colocar... Vai ter que ser algo rápido, ó. Vou colocar o Aragorn. Não! Não, Sméagol! Sai daí! Deixa o Aragorn. Vamos lá. Um de cinco. Cadê o próximo? Cadê o próximo? Ali, 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 ali. Cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Aqui. Aqui. Três. Um. Pulei. Dois. Não, dois, 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 dois. Três, 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 três. Quatro, quatro, quatro. Cadê, cadê, cadê? Cadê, gente? Ali, ali, ali. Ah. Vai! Pega ele. Vai! Cadê o último? Cadê o último? Por favor, aqui. Aí, garoto. Nove minikits, hein? Nove minikits. O que você acha disso, hein? Estamos pegando tudo. Aqui tem um décimo minikit. E vai ficar faltando só o projeto de metril, né? Vamos lá. Cara, essa fase aqui até que tá sendo bem... Tranquila pra fazer, né? Não tá sendo difícil, não. Até o momento, né? Pelo menos. Deixa eu trabalhar em paz aqui, Warg. Não, sai daí. Mais um. Pronto. Vamos lá. Agora eu preciso do Gandalf. Gandalf. É o amarelo aqui no canto. Que tá levando junto o Gandalf. Tá levando junto... Não, calma aí. O amarelo. O verde. Do lado do amarelo. Obrigado. O azul. Do lado do verde. Não! Desmontou tudo. Ah, vou usar assim mesmo. É só pra subir ali, gente. Pelo menos eu imagino que seja só pra subir, né? Calma aí. Não, é melhor eu fazer de novo. Porque teve uma fase... É... Que deu errado isso aqui, velho. Deu errado. Deu muito errado. Solta! Solta! Solta um do outro. Vocês nasceram juntos? Vocês nasceram juntos. Meus amigos, é só soltar. Aí, obrigado. Brigadinho. Tá bom aí, vai. Vai dar pra fazer tudo certo mesmo. Vamos lá. Não sai, cara. Ih, não vai ter espaço pra tudo. Ei, beleza, hein? Calma aí, gente. Não vai ter espaço pra tudo. Vai ter que ser bem exato. Não, quando gruda um no outro assim, é ruim de tirar depois. Pronto, foi. Obrigado. Azul, você vai pro lado de lá, amigão. Obrigado, finalmente, gente. Sobe, 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 sobe. Não aconteceu nada. Bom, mas pelo menos, né, eu tentei pra... É... Ter certeza que ia dar certo, né? Tá, eu imagino que agora nós vamos ter que derrotar o inimigo. Vou colocar aqui o... Aragorn. Aragorn. Venha, 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 venha. Toma. Mais três inimigos. Tome um, tome um, tome um, tome um, tome um. Pegou um. Tome dois, tome dois, tome dois, tome dois. Tome dois, tome dois. Tome dois, tome dois. Cadê? Não tem ninguém aqui? Aqui, 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 ó. Tome dois. Tome três, tome três, tome três. Cadê? Tome três aqui, ó. Pronto. Tem mais? Tem mais. Agora é quatro. Beleza. 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 Só mais um. Já era. Tá chamando a tropa. Vamos. Boa. Vem, 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 vem. Pronto. E agora? Toma aí. E acabou. E onde é que eu deixei o projeto, gente? Não achei o projeto. Que beleza, hein? Eu sempre deixo faltando alguma coisa. Eu sempre deixo faltando alguma coisa. Alguma coisa sempre fica faltando nesses vídeos aqui. Eu tenho que voltar de novo na fase. Ah, que eu tô precisando muito do localizador de itens, né? De coisas. Enfim. Mais 50 mil aí pelos mil kits. Os três itens. Os três itens. Antiga coroa gigante. Dente de warg. Ferraduras decorativas. E mais blocos de mitrigo. Galera, agora eu vou dar uma olhada onde que eu deixei esse bendito projeto aí. Vamos ver. Meus amigos, é o seguinte. Eu deixei aqui mesmo nessa fase. Só que eu não observei direito, ó. Tá aqui no canto, ó, gente. Tá aqui no cantinho. Tá vendo lá? Tá vendo lá? Então, vamos lá. Eu deixei aqui mesmo na fase, cara. Como sempre, fazendo burrices, né? Bora. Quebrou aqui. Sam. Cadê o Sam? Belezinha. E agora tá aí algo que pra mim vai ser novidade, né? Pra mim vai ser novidade. Como é que vai quebrar isso ali estando empendurado aqui? Será que o Legolas consegue atirar? Ele consegue atirar com a flecha mesmo estando empendurado. Então tá, né? Isso aí pra mim é novidade, né? Beleza. Eita, dessa aí que alguém tá jogando coisas aqui na gente. Pegou. Já era. Já era. Pronto. Sair para a Terra-média. Salvar e sair. Muito bem. Já era. E eu esqueci de deixar mostrar qual que era o projeto de mitrio. Mas tudo bem, né, gente? Acontece aqui com a pressa. Galera, é o seguinte. Se você gostou e te ajudou principalmente, deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Me segue lá no Instagram. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.